Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Helder. Hoje estou muito feliz porque depois de anunciar no Facebook, Instagram, todas essas redes sociais, nós recebemos um e-mail com pergunta. E hoje nós vamos responder essa pergunta. Bem, fui orientado a diminuir o endereço de e-mail, porque falando que está muito longo. Então, o nosso endereço de e-mail que antes era Por favor, me ajude, tenha uma dúvida, underlineelder.com.br Agora é, por favor, me ajude, tenha uma dúvida, sem underline, sem o Helder, porque eu ficava meio pretencioso. Então, arroba.cursoblu.com.br Dúvida do João, João Júnior, que pergunta Para treinar o meu inglês, eu devo assistir filmes com ou sem legenda? Boa pergunta, João. Então, o que você acha? Com ou sem legenda? Você deve assistir sem legenda. Eu vou explicar por quê. Assistir filmes sem legenda. Na vida real, você não tem legenda. Quando você fala com alguém na rua, quando você fala com seus amigos, você não tem legenda. Então, por que no filme seria diferente? Eu vou dar aqui algumas dicas para você, para que você consiga entender filmes sem legenda. Então, a primeira dica, o que você pode fazer é pegar aquele filme que você já conhece de trás para frente, que praticamente você já sabe o que todo mundo fala, e você assiste ele somente em inglês. Então, essa é uma opção. A segunda opção é você assistir um filme dublado, 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 dublado. Assiste ele, finaliza, e depois você assiste esse filme novamente, mas somente em inglês. Agora, se você já é um aluno mais avançado, o que eu sugiro? Ler a descrição, a sinopse do filme, ou do seriado também, antes de assisti-lo. Então, procura aquelas descrições mais completas, que conta a história, tudo narra fato por fato, tudo certinho, e você, então, treina vocabulário, pronúncia, tudo ali naquela descrição. Usa o dicionário, tem vários sites online que você pode utilizar, vários dicionários online que você pode utilizar, e, então, depois, você assiste o filme. As chances são grandes de que grande parte daquele vocabulário que você viu ali vai estar no filme. Consequentemente, você vai entendê-lo bem melhor. E lembre-se, entender filme é uma questão de hábito. Você cria esse hábito e, com o passar do tempo, você consegue entender mais e mais e mais, um passo de cada vez. E, é claro, que também unindo o contato frequente com a língua inglesa. Então, não esquece lá, se você faz aulas particulares, se você conversa com alguém, você gosta de ler alguma coisa. Una isso ao prazer de assistir um filme. E assista sem pensar que você vai estudar inglês. Se divirta. Que o aprendizado, ele vai acontecer naturalmente. E una isso com outras fontes também. Leia livros, revistas, faça cursos, faça aulas particulares, treine com amigos, amigas. Então, é isso, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Informamos que nosso e-mail para dúvidas mudou. Agora ele é o help arroba cursoblue.com.br Depois de ler isso, finalize o vídeo, sorria, diga seu clichê horrível, fui, e cubra a câmera com a sua mão. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri